Oi, meninas! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que tem na minha bolsa. Aqui dentro tem muitas coisas de marca, muitos produtos muito legais, que eu vou mostrar tudo agora pra vocês, tá? Vem comigo! Tá, não é o que tem na minha bolsa, é mais ou menos isso. É o que tem na minha bolsa de faculdade. Eu tô no terceiro semestre da faculdade de moda e muita gente tem curiosidade do que a gente faz na faculdade, o que a gente leva pra aula e como muitas de vocês sempre me perguntam como que é fazer moda e falam que tem interesse em fazer o meu curso, vou aqui hoje mostrar pra vocês tudo o que tem na minha bolsa, tudo o que eu tenho que levar pro curso. É porque sim, não tem muitos motivos mesmo. Do primeiro ano pro segundo ano eu senti muita diferença de tudo que eu tô tendo que trazer e tudo que eu tinha que levar. Esse ano a gente tá fazendo modelagem plana, então eu tô tendo que levar coisas que eu não tinha que levar no ano passado e tem coisas que eu levava no ano passado e que eu não levo hoje. Então as coisas mudam, eu devia ter feito isso no ano passado, mas tudo bem. Esse ano eu vou mostrar pra vocês o que eu tô levando no terceiro semestre, ou seja, no segundo ano da faculdade. Eu levo a mochila e a minha pasta, que eu levo só nos dias que eu preciso dela, né, nos dias... E tem uma régua aqui fugindo... Opa! Nossa, a pessoa tá bem organizada, como vocês podem ver. É, eu tenho a pasta que eu tenho que levar e a régua que tá saindo. Eu levo essa pasta quase sempre e eu tenho que levar também a mochila, que daí a mochila eu levo todos os dias mesmo. Mas no geral, só eu levo esse monte de cacareco, porque eu sou uma pessoa que gosta de muito cacareco. Mas eu tenho umas amigas que não levam nem bolsa, né, então é tudo bem. Essa mochila, nossa, mas ela é gigante, né, como vocês podem ver. E ela é de imaginário, eu comprei ela faz muito, muito tempo e eu tô usando ela agora. Eu tava usando ela no ano passado também. Vamos lá. Aqui dentro tem... Nos bolsinhos aqui de fora eu tenho... Eu levo band-aid, mas não é uma coisa de moda. E tem aqui também tic-tac, né, para o bafinho matinal. Mas nada disso é importante para o curso, né, como vocês podem perceber. É a pessoa, né, gente, eu sou assim mesmo. Eu levo meu caderno, eu que fiz essa capa, muito linda. Aqui atrás eu fiz também. Ele é do ano passado e daí como eu usei pouco, eu tirei todas as folhas que tinha. E agora eu tô só para esse ano. Eu tenho duas matérias só que eu uso ele. O resto, gente, é 100% prático, sério. Meu curso é muito prático, tem pouquíssima teoria, pelo menos até agora. E esse é meu caderno, bem lindo. Eu sempre levo também água, porque... Gente, eu tô me sentindo muito inútil. É, eu levo água, porque eu tenho sede. E aí eu tenho o meu planner, que eu que fiz também. Que eu sou uma pessoa quebre-andada, mas como vocês podem perceber, ficou horroroso. Eu sei, eu reconheço. Por isso até que eu não vou fazer retorno pelo meu planner, tá, gente? Pelo amor de Deus, não faz, não quero fazer. Mas aqui dentro é tudo eu que fiz e é tudo by mim mesmo, tá? E é meu planner, eu uso ele para organizar as coisas da faculdade, as coisas do meu trabalho e as coisas do canal. E as minhas leituras, porque assim, eu sou esse tipo de pessoa e eu organizo minhas leituras. E daí eu tenho o meu estojo, que ele tá muito, muito velho. Ele deve ter assim... Ai, Zeca. Aqui é o Zeca. Zeca! Ai, meu filho. Vou te escutar um barulho? E aqui é o meu estojo. Eu tenho ele há mais ou menos aí uns 25 anos, tá? É mais ou menos isso. E ele é... Gente, só que ele é ótimo, sabe? Ele é da Kipping e os estojos da Kipping são muito maravilhosos. Não preciso nem explicar porquê, né? E daí aqui dentro tem canetinha, tem lápis, que a gente desenha bastante, né? Então eu coloco meus lápis, que é o 2B e o 6B, que eu uso bastante. Tem minhas canetinhas de escrever mesmo. Eu tenho essa aqui, é uma caneta preta bem fina, que eu uso para contornar meus desenhos. Tem caneta de escrever mesmo normal, né? Essas coisas que eu uso, porque eu gosto muito de escrever e decorar meu caderno. E no segundo bolso eu tenho uma fita banana, porque sim, se tiver alguém aí me assistindo que faz faculdade de moda, você com certeza sabe que a gente usa bastante fita banana. Bom, eu uso na verdade, né? Porque a gente faz painel, faz quadro e essas coisas, eu tenho enfeito com fita banana. Tem uma cola de isopor, que ela é ótima para fazer painel. Aí tem o Rorex, borracha, essa borracha que é maravilhosa, recomendo. Seluvica de qualidade. Esse apontador, muitos, muitos grifo a texto e lápis de cor, obviamente. Porque, não gente, eu não estou na quinta série, mas em moda a gente usa bastante, porque a gente pinta os nossos desenhos. E daí eu tenho minha carteira, muito linda, ela é minúscula. Eu já mostrei para vocês ela antes, eu acho. Eu gosto muito dela, porque ela tem um tamanho ótimo. E eu sempre fico mudando ela de lugar. De manhã eu coloco ela na minha mochila e à tarde eu coloco na minha bolsa do trabalho. E agora, realmente, começam as coisas de moda. Eu tenho essa caixinha, que ela é um porta-cacareco. Tem muita coisa aqui dentro. E eu tinha duas no ano passado, mas esse ano, por enquanto, eu não estou vendo necessidade de ter duas. Aqui tem tudo que eu estou precisando. Tem fita métrica, tem um zíper. Sim, que a pessoa, né, ela tem que estar preparada para todas as situações. Tem um kitzinho de agulha de mão. E aí eu tenho o meu porta-alfinete, que é assim, bem fofinho mesmo. Tem um pedaço de um giz de alfaiate, que a gente usa muito, muito para riscar tecido. Um de escostura, que é o meu melhor amigo, eu amo demais isso aqui. Uma carretilha, que também é muito, muito importante, sério, é muito importante. A gente usa para passar o molde para o tecido, ou então passar molde para molde. E usava muito no ano passado, esse eu não sei, que usa com carbono também e tal. Aí borracha, que a gente risca o molde, deve se apagar. Tem um lápis, tem uma caneta e outras duas canetas, que é tudo para riscar molde, fazer molde. E fazer anotações no meu caderninho. E agora a minha pasta maravilhosa. Gente, vocês devem estar achando chato, né? Mas é que é as coisas de moda, né? Agora nessa pasta, tem muita coisa aqui, mas eu acho que a maioria eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque são moldes. Eu acho que não é interessante, talvez vocês nem entendam, né? Quem não sabe costurar, não vai entender nada do que eu vou mostrar. Mas temos aqui muitas coisas muito legais, como por exemplo, o meu kit de réguas. Meu Deus, como eu amo elas. Um esquadro, uma curva, não vai aparecer, gente, olha, aqui minha curva, ela é transparente. E o meu esquadro. Essa é a minha curva de cava. E a minha curva francesa, que é muito maravilhosa também, serve para muitas coisas. Gente, sério, isso aqui é uma coisa muito imprescindível no kit de costura de uma costureira. Porque eu sou muito costureira, gente, eu sou muito costureira. E eu, isso aqui, sério, é impossível você fazer qualquer coisa sem isso aqui. Inclusive, eu precisava de uma régua reta que eu não tenho. Mas eu vou providenciar. Aí eu tenho esse saquinho aqui, que tem a minha tesoura de tecido e a minha tesoura de papel. Que se você não sabe, gente, você não pode cortar papel de jeito nenhum com uma tesoura de tecido. Se você ver alguém, algum dia, cortando um papel com tesoura de tecido, você pega essa tesoura e fura o olho dessa pessoa. Porque isso aqui é muito, muito fácil de perder o corte. E você não vai querer que isso aqui perca o corte, porque é horrível cortar tecido com uma tesoura que não funciona. Ai, gente, olha, eu acho que eu vou fazer um canal de como costurar. Como ser uma costureira? Porque eu tô muito costureira. Mentira, mas é meu sonho, sério, eu quero ser uma costureira assim. Todo mundo fala, nossa, ela é uma costureira, hein? Ô menina que costura. Aqui também eu tenho o meu caderninho, sim, gente, do Picasso, do Romero Brito, que é o meu caderninho de costura. Aqui dentro, gente, eu coloco tudo, anoto tudo, porque eu sou uma pessoa organizada. Aí eu tenho tabela de medidas, medidas, tem como riscar uma saia, tenho as coisas importantes que a gente precisa, corte fio reto, corte do fio do viés, tudo que faz, aqui tô precisando, umas ideias de saia que eu queria desenhar. Tem muita coisa aqui, eu amo esse caderninho, a melhor coisa que eu fiz foi ter comprado ele, porque ele é pequenininho, cabe a minha faixa. Aí eu tenho esse meu porta alfinete estiquérrimo muito estiloso, que eu que fiz, sim, gente, eu que fiz, tá? Eu tô falando que eu tô costureira, vocês não tão acreditando em mim. Ele é um porta alfinete, é ótimo, enquanto a gente tá ali riscando de boa, tá com ele aqui, vai tirando alfinete, facilita a vida que é uma beleza. E daí, gente, eu vou mostrar mais ou menos, tem muitos, né? Mas aqui, por exemplo, é um molde de uma saia, que tá todo remendado, outro molde de saia, tem muito molde aqui dentro e isso eu acho que não é interessante, né? Porque é um molde. Então é isso, esses são os materiais que eu levo pra minha faculdade, espero muito que vocês tenham gostado. Se você faz moda, se você quer fazer moda, vamos conversar aqui nos comentários, trocar umas figurinhas, né? Porque moda é um curso, assim, que eu amo e eu quero falar muito mais sobre o meu curso aqui pra vocês. Então me contem o que vocês querem saber sobre o curso de moda, que eu vou amar contar e dividir e falar sobre isso que eu tanto amo. Muito obrigada pela sua companhia, deixa um like pra mim se você gostou, se inscreve no canal, manda pras amigas e é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!